Olha, histórico, Benjamim, isso não quer dizer que quando eu acho alguma coisa interessante, é que você politiza tudo. Não, para de falar isso. O Maradona acha o máximo, meu Benjamim. Para de falar merda disso. Que saco, o Maradona acha o máximo. Eu acho o máximo. Eu não acho o máximo. Ele realmente chega agora, ruim ou nem mais. Ruim ou nem mais. É possível que você não entenda as coisas. Agora você se tornou terrível. Ah, mas é inferno. Para, para com isso. Você não entende as coisas. Eu não entendo, mas só você entende. Você é uma cultura impessoal, é a mania que vocês têm. Que vocês são inteligentes, nós somos tudo burros. Ah, você não entende nada. Tudo burro. Você não entende o que eu estou falando. Eu não entendo. Eu não entendo, porque tudo você politiza. Tudo. Vamos mudar, vamos mudar. Politizando o que é que eu estou politizando? Sem ano passado ele disse, mas você não estava aqui. Ele falou que queria o catrejo panense cair, isso ia achar pé com eles. Por que você acha? Eu digo. Você quer que eu vá? Eu estou bom. Eu acho que clubes que ligam os seus nomes, a sua história, a uma figura como o dono dessa empresa, a Havan, para mim, eu... O político tinha que cair também? Por quê? Porque o Lula era corintiano, também tinha que cair. Não, eu acho o Lula uma pessoa boa. Ah, então pronto, vai dormir. Vou para a igreja com a Mari. Eu estou falando tudo ele politiza. Vou para a igreja com a Mari. Tem nada que eu estou falando. Eu não entendo, não é porque você é muito culto e eu sou muito burro. Eu acho que eu estou falando.